Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, primeiramente eu quero pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, para você curtir o vídeo e também para você compartilhar o vídeo nas redes sociais. Conheça o nosso curso Recheios Deliciosos. São 61 sabores para você preparar. Para saber mais, é só clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição. Recheios Deliciosos Recheios Deliciosos Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. A minha intenção é realmente te ajudar a preparar bolos, tortas, doces e salgados. E por isso, eu criei um blog com as minhas melhores receitas. Então, se você quer aprender a preparar receitas como essa, você precisa conhecer o blog. Para você conhecer o blog é muito fácil, é só você clicar nesse botão que está aparecendo na tela nesse momento ou clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição, ou digitar aí no seu navegador bolodefraudas.com. Você pode ir lá, você pode conhecer o blog. É totalmente gratuito. Depois que você conhecer o blog, eu peço para você clicar aqui abaixo do vídeo em gostei. Quero pedir também para você compartilhar o vídeo nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo que o mais breve possível eu vou estar respondendo para você. Bom, então era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.